Eu vou dar um tapa na cara de agrinhão agora Pra mostrar como é que você tá no tapa de merda É assim, ó, passando Tá com sono, mano? Não vai dar a mão, não vai Então, vamos disfarçando um pouco Vamos esperar ele dormir um pouco, chegar falando ao menos E vamos arrebentar a cara dele Durma aí, boa, galera Está de férias? A mudança é de ponta? O cara larga a mão mesmo O cara queria dormir O velho, assim foi foda, velho O cara tá acordado, velho Rapaz, o Zúria tá de graça Joel Estamos só esperando o Zúria dormir Agrião já tá no embalo ali Vamos fazer nosso trabalho Peraí, 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 peraí Peraí, peraí